...superintendente Rosângela e o secretário Péricles e agradeço pela presença de vocês aqui. Eu concordo com a secretária, com a superintendente, quando disse que para não levar multa basta seguir as normas, seguir a sinalização, mas a gente observa que tem algumas vias de Curitiba que ao longo da via tem mais de uma velocidade. Esse tipo de alteração de velocidade ao longo da via acaba causando uma confusão para o cidadão comum que não é engenheiro de tráfego. Talvez faça sentido para a vossa excelência, mas para o cidadão comum talvez não faça sentido. Eu acho que isso pode facilitar com que sejam cometidas infrações. Então, eu gostaria de entender um pouco melhor sobre isso. Gostaria de saber também sobre a possibilidade de instalação de sonorizadores, conforme previsto pela resolução 39 de 98 do CONTRAN, sonorizadores, antes dos radares ou próximo aos radares, já que a intenção do radar não é arrecadatória e sim educativa, se essa possibilidade não reduziria o número de acidentes e também teria essa função de alertar o motorista. Agora sobre o STAR. Nós recebemos bastante reclamações com relação ao STAR e eu gostaria de fazer duas perguntas relacionadas a isso. A primeira é a possibilidade, já que não é mais possível a regularização, como era feita antigamente, gostaria de saber da possibilidade de implantação do STAR pós-pago para que o motorista tenha mais uma chance antes de ser multado. E a segunda pergunta é que nós recebemos também bastante reclamação sobre a implantação de STAR em vias, onde a princípio não haveria necessidade dessa rotatividade de vagas. Então, gostaria de saber se é possível fazer uma revisão desses locais onde o STAR foi implantado e que, a princípio, não teria necessidade. E também para que nas próximas implantações se poderia ser feita uma implantação gradual, ao invés de pegar já uma região toda e fazer essa implantação. Próxima pergunta. Nós recebemos também bastante reclamações com relação a Matheus Leme. Já fui diversas vezes visitar essa rua em diferentes pontos e os moradores dali reclamam muito que os carros não respeitam a velocidade. Então, gostaria de saber se tem algum estudo com relação especificamente a essa via. A última pergunta é com relação às vias que fazem cruzamento... 30 segundos. Obrigada. As vias que fazem cruzamento com as linhas de trem. Se é possível fazer a implantação de semáforos inteligentes e cancela para que o trem não precise usar o apito sonoro tão alto como é feito hoje em dia. A gente já sabe que aqui em Curitiba, salvo engano, já discutimos isso aqui, né, vereadora Alexandre? Tem um cruzamento que já é feito dessa forma. Então, gostaria de saber se podemos expandir isso para as outras. Eu sou moradora ali de pertinho da linha do trem. Então, gostaria de saber essa informação. Obrigada.